Olá, pessoas! Então, eu vim mostrar o resultado da hashtag Te Desafio Acrochetar. Eu não consegui fazer muita coisa semana passada, porque a gente estava num período de adaptações aqui em Passo Fundo, junto com a minha filha. Mas deu pra fazer alguma coisinha. Eu consegui fazer esses dois tapetes em tons de marrom e esse mesclado marrom, bege e rosa. Ficou muito bonito. Então, foram dois tapetes. Neste marrom e amarelo também foram dois tapetes. É o mesmo modelo, tá? Eu gosto, tô gostando bastante de fazer esse trabalho, porque é muito rápido e prático. Também, acabei fazendo um projeto, ele não está pronto, ele é um projeto bem grandão. Eu ainda não sei se ele vai ser um tapete ou se ele vai ser uma colcha, mas eu quero fazer só com sobrinhas, tá? Tanto que tá aqui, ó, o restinho do fio pra mim, então, continuar com outro tipo, o que vier, tá? E também eu vou mostrar, porque ele já tá pronto no lugar aqui, ó. Eu fiz um porta... um saco? Porta sacola plástica, né? Porque aqui no apartamento da minha filha é muito pequeno o lugar e a gente tá precisando pra colocar sacolinhas plásticas. Então, eu fiz esse em forma de... de abacaxi, tá? Espero que vocês tenham gostado. Foram poucas peças, mas foram feitas de coração, certo? E aí, pessoal, tão tecendo bastante? Vamos lá, vamos crochetar. Beijos, até a próxima. Tchau!